Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo a Temari, personagem do anime Naruto, beleza? Vou usar hoje aqui um lápis HB2 da MAPED para fazer o esboço, tá? Canetinha Nankin da Unipin para fazer a parte da arte final, um apontador e uma borracha. Então, sem mais enrolação, já deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Também não esquece que aqui em cima eu vou deixar um cardzinho passando com vários desenhos aí nessa playlist de desenhando anime do Naruto, tá bom? Quer dizer, é Naruto em versão anime, tá bom? Também tem em versão SHIB que eu vou deixar outro card também aqui, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui o desenho, tá? O primeiro passo aqui é quase sempre, que eu sempre começo no vídeo, é começar com um círculo, tá? Vamos lá, ó. Se caso tiver muita dificuldade de fazer um círculo, pessoal, o que a gente faz? Faça o círculo com aquelas réguas. Tem umas réguas aí de círculos, né? Tem círculos ovais, círculos mais redondos também, tá? A gente fez um círculo aqui, ok? Beleza. Fez o círculo aqui, a gente faz uma linha no meio, ó, pessoal. Ela tá com o rosto um pouquinho de lado, tá? Então, a gente faz a linha aqui, ó. Beleza, temos a linha no meio. A gente faz uma linha na parte de cá também, pra parte dos olhos, tá? E uma linha embaixo também. Aqui já temos... Essa parte de cá vai ser a linha dos olhos dela, tá? Fez isso, então, a gente faz um círculo nesta região aqui, ó. Tentar colocar bem no meio, tá? Tanto os dois lados, ó. A gente faz uns dois círculos aqui na mesma região, ó. Ok? E colocamos agora uma linha na parte de cá, ó. Essa linha vai subir um pouquinho. Ela corta um pouquinho na parte de cima do olho, tá? E vai lá pra cima, ó. Chegou aqui em cima, a gente faz só esse pequeno contorno aqui, ó. Deixa um pouquinho mais grosso, tá? Essa parte de cima fica um pouquinho mais grosso por conta do cílio, né? Ó, lá vai descer um pouquinho mais aqui. Beleza. A gente pode colocar agora uma linha abaixo aqui também, ó. Encostando na bolinha do olho, tá? Fazer a linha até aqui assim, mais ou menos. Beleza, é isso aí. Colocamos mais uma linha aqui em cima também, tá? Ok? E na parte de cá, a mesma coisa também. Vamos lá, ó. A gente puxa a linha aqui. Vai levando esta linha pro lado de lá, ó. Lembrando que essa parte de cá, ela é mais alta, que é a de baixo, tá? Subir aqui e vai fazer aquele cortezinho novamente. Sem mistério, tá, pessoal? Ó, bem simples mesmo, ó. A gente vai colocar agora mais uma outra linha aqui, cortando também aqui embaixo, ó. Então, aqui a gente só vai retocar um pouquinho mais a base do círculo do olho, ó. Já finalizamos os olhos dela, tá vendo? A gente coloca mais uma linha aqui também. Ok. Feita essa linha de cá, essa parte dos olhos, pessoal. Essa linha de início que a gente fez aqui, ó. A gente pode fazer a parte da bandana dela, ó. Então, cortar esta linha aqui. Beleza, é isso aí, ó. Temos aí a bandana, tá? A gente faz já a sobrancelha também aqui, ó. Acompanhando perto da pálpebra daqui, tá? Faz assim. Ok. Do lado de cá, a mesma coisa também, ó. Desce a linha próximo da pálpebra, que é esse daqui, né? Pra cá. E vamos encaixar aqui também. Beleza. Fez a sobrancelha aí, tá ok. Agora, na parte de cá, pessoal, a gente vai fazer uma linha lá pra cima pro cabelo, tá? Então, a gente sobe a linha aqui, ok. Já faz outra, ó. Uma pra cá. Faz mais uma aqui embaixo também, ó. Sobe de novo, tá? E mais a última aqui assim, ó. Que essa de cá vai ser já o final do cabelo dela aqui na parte do rosto, né? Passando a sobrancelha pra cá também, a gente faz mais uma linha. Essa linha de cá, ela vai subir de novo, ó. Mesma coisa aqui pro lado de lá, tá? O mesmo cabelo aqui. Linha de novo aqui, sobe. E a última aqui pra finalizar novamente, ó. Subindo aqui também de novo, ok? Feito isso, então, a gente pode fazer aqui já a parte de cá, ó. Aquela parte do símbolo da bandana, né? Então, a gente faz aquele quadradinho aqui, ó. E pra cá também, tá? Aqui em cima novamente o quadradinho. Aqui em cima. E mais a linha também de novo aqui, ó. Feito essas linhas aqui, beleza, tá? Pronta a bandana. A linha do cabelo vai subir um pouquinho mais agora, ó. E vai encaixar aqui, ó. Ok? Lado de cá também vai subir. E vai encaixar aqui. Pessoal, peço um pouquinho de desculpa pelo barulho dos carros aí, tá? Porque esse horário mesmo tem passando bastante carro aqui, né? Mais uma linha aqui também. E mais outra aqui também. Ok. O símbolo dela, não sei qual é o símbolo dela, tá, pessoal? Então, eu vou acabar não fazendo aqui, tá? Tem um símbolo japonês aqui, mas eu acho que não é esse símbolo, tá? Pela imagem que eu peguei de referência talvez não seja, né? Mas beleza. Na parte de cá, pessoal, a gente vai descer uma outra linha, ó. E vai subir essa parte do cabelo. Ok? E lado de cá, a mesma coisa também, ó. A linha do lado de cá vai subir. Vai descer, na verdade. E sobe mais uma aqui também. Feito isso, então, a gente já pode descer esta linha daqui, ó. Uma linha, acho que aqui é assim, mais ou menos, ó. Pra cá. Já vamos subir lá pra cima pra fazer a orelha depois, tá? Mesma coisa aqui também, ó. Linha passa aqui. A gente vai subir lá pra cima pra fazer a orelha depois. A gente já pode colocar aqui, ó. Uma linha do rosto, tá? Pra cá. Deixa um espacinho, né? E outra linha do rosto aqui também, tá? Agora, na parte de baixo aqui, pessoal. Deixa um espaço bem grande aqui. A gente já coloca uma linha pro nariz. E mais uma linha aqui também. Lembrando que tem que ser bem no... Como tem a linha do meio aqui, ó. É um pontinho de nariz pra cada lado, tá? E aqui a gente coloca já a parte da boca também. É um pouquinho tortinho assim mesmo, tá? Coloca aqui um pouquinho pra cima as dobrinhas, ó. E beleza. Isso aí, pessoal. Boca finalizada. A gente vai fazer agora o contorno do rosto, ó. Lembrando que o queixo vai ser aqui embaixo. Então, a gente vai puxar a linha aqui, ó. Fechou a curva do queixo aqui, ó. Que tem a linha do meio pra fechar, né? E na parte de cá a gente vai descer também, ó. Encaixando aqui. Bem simples, né? Beleza. Já temos aí finalizado o rosto da personagem, tá? Orelha agora, então, aqui assim. A gente vai puxar uma curva, ó. E vai subir essa base pra cá, tá? Mesmo esquema aqui também. Sobe a base pra cá. Antes de finalizar aqui, a gente já puxa uma linha do cabelo, ó. Dois lados, tá? Essa linha vai vir até mais ou menos aqui em cima, ó. Mesma coisa aqui também. Beleza. Vamos descer mais uma linha aqui. E esta linha vai subir lá pra cima, agora que é a linha final do cabelo. Mesmo esquema também. Desce aqui e sobe lá em cima, ó. Beleza? Como aqui é a linha do meio, pessoal, que a gente fez no início, a gente sobe um pouquinho mais, tá? E aqui em cima a gente vai fechar, ó. Esta base do cabelo dela. E uma linha aqui também, tá? Sobe um pouquinho mais e fecha também a base do cabelo. Ok? Só que tem mais cabelo ainda, tá? Então, a gente vai fazer a primeira parte do pescoço aqui embaixo, ó. Uma linha aqui. E uma linha aqui também. Esta linha vai unir com a parte de baixo aqui, ó. Fechando um quadradinho, tá bom? E agora, na parte de cá, pessoal, a gente vai fazer a parte do cabelo, a segunda parte, tá? Que é assim, ó. Ele é quase um círculo. Vamos fazer até um círculo pra ficar melhor pra entender aqui, ó. Faz um círculo primeiro assim, tá? E faz um círculo aqui assim. Mas não é o Mickey não, tá, pessoal? É o cabelo dela mesmo, é só. Pra gente ter uma noção de onde vai ficar o cabelo aqui. Então, a gente tem um círculo aqui. E na parte de cá também, a gente tem outro círculo, ó. Mais ou menos aqui assim, tá? São quatro... São quatro... Vamos dizer, tipo chiquinhas, assim, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer como é que chama isso. Bom, beleza. Vão ser quatro linhas assim, tá? Vamos lá, ó. A gente puxa uma base aqui. Isso aqui é só pra gente saber onde vai ficar o cabelo, tá? Ó, linha. Vai indo, tá, ó. São várias pontas, tá, pessoal? É bem simples de fazer mesmo. Subindo as pontas assim. Faz de acordo com o tal círculo ali que vai dar tudo certo. Uma linha vai quase sair da folha aqui, mas não saiu, beleza. Vai acompanhando o círculo, vai conseguir, ó. Beleza. Primeiro tá pronto. Vamos pro segundo agora, então. Vai nas linhas acompanhando, ó. Sem problema nenhum, tá vendo? Qualquer dúvida, pessoal, deixe nos comentários aí que eu respondo, tá? Se tiver muita dificuldade também, você pode ir pausando o vídeo. Vai pausando o vídeo aí e faz devagarinho. E você vai conseguir, eu tenho certeza, tá bom? Se eu consigo, você também vai conseguir, pessoal. Não esquece disso. Vamos pro outro lado aqui, então, agora. Ó, a linha começa daqui do pescoço, ó. E vai indo, pessoal. Só ir acompanhando aqui as linhas, tá? Tem mistério, ó. Bem simples mesmo. Eu não queria que esse vídeo ficasse muito longo, esse vídeo, mas eu acho que vai acabar ficando, né? Porque é bem detalhada a personagem, né? É fecharmos aqui, ó. Ok? Do outro lado também, de novo. A linha sai aqui. Você pode passar um pouquinho do círculo, não precisa ser bem exatamente como tá o círculo, né? Pode passar um pouquinho, pode não passar um pouco também, se quiser, tá? Aí fica a seu critério aí, pessoal. É só uma dica eu dou pra vocês, né? Sobe aqui e termina aqui com o pescoço, ó. Beleza. É isso aí, pessoal. O cabelo finalizado aí, né? Da Temari, tá? Vamos descer aqui a partezinha do pescoço pra finalizar o desenho, então, ó. Desce aqui a partezinha do pescoço. A parte de cá também, ó. E é isso aí, pessoal. Nosso desenho já está finalizado aí, tá? Agora eu vou usar a canetinha Nankin. Até vou fazer mais uma linha pra cá, só pra gente terminar mesmo aqui, ó. A linha aqui. E uma linha aqui também, tá? Vou ficar um pouquinho do ombro aqui também, né? A mais é a base do rosto dela mesmo, tá? Agora eu vou usar a canetinha Nankin. Vou fazer todinho o contorno do desenho, tá? E assim que eu finalizar o contorno eu volto. Lembrando, se vocês querem que eu faça a pintura desse desenho aqui, comenta bastante aqui embaixo, tá? Que eu posso fazer uma parte 2, né? Colorindo esse personagem pra vocês, tá? Eu vou só retocar a orelha que eu não fiz aqui também. Uma linha aqui. E mais uma em cima. É bem simples, ó. São duas linhas, tá? E já era, pessoal. É isso aí. Então tá, vou fazer a de final aqui e já volto. Então é isso aí, pessoal. Finalizamos o desenho, tá? Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, se você gostou, já deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. Tchau.